Viu que eu saí de casa? Não voltou mais. Que isso, cara? Olha só. Olha. Aí tem que começar. Aí, cadê aí? Meu Deus cabelo começou a falar que eu pra onde você vai eu peço a Deus pra você não vai voltar. Aí, pode dar uma caminhada. Essa mãe dela vai me perdoar um papelão. Cara, não dá tempo. Caraca. Aí, na moral. Ó, é sushi man. Fabolo. É cantor. Colpeiro. Cozinheiro. 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 Que nada é que você pariu mais, ó.